O Brasil vive a maior transformação de sua história. E isso não acontece por acaso. É resultado de um modelo de governar que coloca as pessoas no centro de tudo, que valoriza as empresas nacionais e acredita na força do povo brasileiro. É esse projeto que represento nessa eleição. Ou seja, minha candidatura não é fruto de ambição pessoal. Estou aqui para segurar todas as conquistas do governo Lula e garantir novos avanços para que o Brasil se torne um país sem miséria, um país de pleno emprego, um país com a educação, uma saúde e uma segurança de qualidade. Esses são os compromissos que assumo com a experiência de quem coordenou todo o ministério e os principais programas do governo Lula. Sei o que fazer, como fazer e vou fazer bem. Com Lula e Dilma, a renda da população cresceu ano a ano. O emprego e o consumo também. E as famílias brasileiras consolidaram várias conquistas. Agora, quase noventa e nove por cento dos domicílios contam com luz elétrica e mais de oitenta e quatro por cento com água encanada. Eu vou lá com um pente de ver, eu tenho água. A televisão está presente em noventa e cinco por cento das casas. O DVD em setenta e dois por cento. O telefone fixo ou celular em oitenta e quatro por cento. Geladeira em noventa e três por cento. Máquina de lavar roupa em quarenta e quatro por cento. E o computador em trinta e quatro por cento. Realmente mudou geral. E teve mais mudança. Hoje o automóvel está presente em mais de trinta e sete por cento dos domicílios brasileiros. E a motocicleta em mais de dezesseis por cento. É assim que o Brasil mudou. E com Dilma, fica a certeza, vai seguir mudando. Mudou, 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 mudou aqui. É esse Brasil que ajudei a construir ao lado do presidente Lula. Hoje, ninguém que nasce pobre está condenado a ser pobre para sempre. É esse Brasil que vou seguir construindo. Um Brasil onde todos têm a oportunidade de subir na vida. Dilma é continuidade. Dilma é inovação. Dilma vai continuar fortalecendo a geração de empregos e o poder aquisitivo da nossa população. E vai reduzir impostos sobre investimentos produtivos para incentivar ainda mais o crescimento da economia e do mercado de trabalho. Dilma vai continuar fortalecendo os nossos setores produtivos, como a indústria, o comércio e a agricultura. E vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa para apoiar as empresas que já existem e estimular o surgimento de novos empreendimentos. Dilma vai continuar fortalecendo as políticas de transferência de renda, que já retiraram 28 milhões de brasileiros da pobreza extrema. Sua meta é erradicar a miséria e, assim, fazer do Brasil um país realmente desenvolvido. É assim que Dilma vai fazer o Brasil seguir mudando, fortalecendo o que está dando certo e inovando e avançando onde é mais necessário. Hoje o Brasil é um país melhor. Mas quando a gente lembra do governo de FHC e Serra? Naquela época, subir na vida era bem difícil. A desigualdade social crescia em vez de diminuir. O desemprego batia recordes. E a única saída era aumentar impostos e pedir socorro ao FMI. Como governador de São Paulo, Serra fez coisa parecida. Ele cortou verbas de programas sociais. Colocou a educação paulista numa situação difícil. Não diminuiu as filas da saúde. E seguiu criando pedágios turbinados nas estradas. Agora, Serra quer voltar. Mas é o Brasil que não quer voltar ao passado. É muito importante comparar governos. E nós vamos comparar sim. Número por número, casa por casa, obra por obra. Comparar sem fazer ataques ou ofensas pessoais. Comparar para que a gente veja com clareza o Brasil que ficou para trás e o Brasil que está nascendo. Nós começamos a construir um novo Brasil. É esse projeto que eu vou levar adiante. Com propostas novas e passos inovadores. Por isso, o meu governo será, ao mesmo tempo, um governo de continuidade e de inovação. Um governo que vai consolidar e ampliar as conquistas do povo brasileiro. O pedreiro Marcílio já passou muita dificuldade na vida. Há 12 anos atrás, nas minhas costas, eu passei um dia todo de Itaguatinga para cá, de a pé, caçando um dia de serviço e não achei. Eu não achei. Cheguei aqui do mesmo jeito. Eu não tenho nem minha esposa passar com o mesmo menino. Hoje, como milhões de brasileiros, Marcílio e sua esposa Maria subiram na vida. Nós morávamos em Barco do Madeirito e hoje nós moramos na casa de tijolo. Hoje, o salário que a gente ganha tem poder de compra. Hoje eu tenho televisão, tem geladeira, tem um fogão bom, tem uma pia boa. Então, mudou tudo na vida nossa. Marcílio e Maria até conseguiram realizar sonhos que consideravam impossíveis. Tirar férias e viajar de avião. Era um sonho do meu menino viajar de avião, né? Nunca fui na praia. Nós fomos para Fortaleza. Passemos lá 18 dias em Fortaleza, na praia. Fomos de avião e voltamos de ônibus. Mas deu para nós pagar as quatro passagens, sossegado, parcelemos. É por tudo isso que nessa casa, todo mundo é Dilma. O sonho meu é ver a Dilma na presidência e mandando, do mesmo jeito que o Lula vem, fazendo os projetos. Meu sonho é esse. Para fortalecer a família brasileira, Dilma vai construir mais dois milhões de moradinhas. E, ao mesmo tempo, melhorar o sistema de saúde e construir 500 UPAs, as unidades de pronto atendimento, que funcionam 24 horas. Além disso, ela vai criar 6 mil creches e pré-escolas, oferecendo mais tranquilidade aos pais e às mães e uma aprendizagem adequada às nossas crianças. Segurança é outra prioridade. Dilma vai investir fortemente em policiamento comunitário e articular programas que protegem os jovens das drogas. E para aumentar o poder aquisitivo da população, vai continuar reajustando o salário mínimo acima da inflação, que gerará ainda mais empregos. É assim, com essas ações integradas, que Dilma vai apoiar a família brasileira. Só pode governar bem quem tem forte apoio político. Dilma terá o apoio de mais de 350 dos 513 deputados federais. No Senado, ela terá o apoio de mais de 50 dos 81 senadores. E dos 18 governadores já eleitos, 11 estão com Dilma. É com essa força política e o apoio popular que Dilma vai governar e fazer o Brasil avançar. Estou com Dilma e não abro. Quando a gente fala em Dilma, faz lembrar o Anitta Garibaldi, faz lembrar o Amado e Tereza de Calcutá, faz lembrar uma Joana D'Arc. Por quê? Porque todas essas mulheres ficaram na história. Todas essas mulheres ultrapassaram a sua época. À medida que esse segundo turno avança, creio que fica cada vez mais evidente a diferença entre o nosso jeito de governar e o jeito de governar da turma do contra. Contra o ProUni, contra o PAC, contra o Minha Casa Minha Vida, contra o Bolsa Família. Essa turma tem uma dificuldade enorme para reconhecer os méritos do governo Lula e mais ainda, para reconhecer que o povo brasileiro quer a continuidade com avanços. Essa é a minha proposta. Fazer o Brasil avançar pelo caminho que já foi aberto. Sem conflitos e sem retrocessos. Esse é o caminho seguro que vai fazer do Brasil um país cada vez melhor para todos. Vencer desafios. Quebrar tabus. Tem sido assim toda a vida de Dilma. Ela nasceu em Belo Horizonte. Enfrentou e foi presa pela ditadura. E recomeçou a vida em Porto Alegre. Se casou, foi mãe e se formou em economia. Foi a primeira mulher secretária de finanças da Prefeitura de Porto Alegre. E a primeira mulher secretária de Minas e Energia do governo gaúcho. Lula reconheceu sua competência. E ao seu lado, Dilma se tornou a primeira mulher a assumir o Ministério de Minas e Energia. A presidência do Conselho de Administração da Petrobras. E a chefia da Casa Civil. Ela coordenou todo o Ministério. E programas como Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida e o PAC. Percorreu o mundo, sendo recebida pelos principais líderes internacionais. E agora, nesse primeiro turno, se tornou a mulher mais votada da nossa história. Eu digo sem medo de errar. Grande parte do sucesso do governo está na capacidade de coordenação da companheira Dilma Rousseff. Aliás, eu vou dizer, acho que não tem hoje no Brasil ninguém mais preparado do que a Dilma. Essa é Dilma. Mãe, avó, que com a força e a fé da mulher, vai fazer o Brasil seguir mudando.